Eu sou o Simão de Almeida, trabalho como morfologista, terapia de limpeza de sangue, análise do sangue vivo. Estou fazendo um jejum de 40 dias, finalizando agora na sexta-feira santa. Hoje eu estou 39 dias sem comer nada, somente água. Fiz o jejum em genistas, um jejum de 28 dias, somente água. E depois dos 28 dias, eu comecei a tomar água de coco, o coco fruta mesmo, o coco verde. Então, finalizando, para que motivo? Benefícios, cura, limpeza do corpo. É uma ferramenta de limpeza do sangue. Então, ele alivia a parte cardíaca, ele limpa o sangue, baixa a pressão. O que aconteceu no meu corpo? Mão rachada, que eu tinha, já curou. Tinha uma dor no meu joelho direito, eliminou também. Calcanhar rachado, já eliminou também. Eu tinha um pouco de... de vez em quando me dava umas renite, coriza, também cessou. Perdi 18 quilos já, desde o início. Na sexta-feira santa, eu encerro o jejum, comendo frutas, nos primeiros dias, para fazer um desjejum. Por que do jejum? Limpeza e reconstituição celular, limpeza do sangue, curas de doenças. Um jejum curto pode amenizar o sintoma. Um jejum longo pode curar totalmente a doença. Então, a nível espiritual também, o jejum já é por si só uma oração, uma conexão com a divindade. Então, isso que me levou a fazer, até na quaresma, esse jejum de 40 dias, finalizando na sexta-feira santa. Então, no início do jejum, é normal você sentir um pouco de fraqueza, né? Que é o corpo eliminando toxinas dos músculos, né? Então, assim, aí, nos primeiros dias, primeiro, segundo dia, é normal você ter um pouquinho de fome. Então, o nosso corpo, ele cria acetona, ele inibe a fome de 40 a 60 dias. Então, eu estou 39 dias sem fome nenhuma, né? E o que acontece? Tem períodos que você está leve, né? E tem dias que você está bem lento, assim, tu... Mas é natural, é picos do jejum. Então, tu fica um dia meio letárgico, meio lento. E daí, nos outros dias, tu está voando, tu está com autoestima, bem-estar, felicidade. Fica ali 4, 5 dias, depois dá mais um pico. Então, são ciclos naturais do teu organismo se limpando, né? E se curando, né? Tecidos, órgãos, limpa os órgãos, limpa... E, assim, o legal do jejum é que ele... Tu dá umas férias para os teus órgãos, né? Tempo para ele se reparar e se autocurar, né? Tanto rejuvenesce pele... Nesse jejum, eu continuei trabalhando, né? Normalmente. Continuei na academia com personal, né? Um jejum só com água, você não pode fazer tantos exercícios mais aeróbicos, né? Daí não seria legal. Mas, sim, academia, musculação é mais tranquilo, né? Mas, assim, o certo para uma regeneração bem forte seria não fazer exercícios, né? Mas eu acabei fazendo, né? Tem que trabalhar. E depois dos 28 dias que eu tomei e comecei a só tomar água de coco da fruta, eu me senti melhor. Eu não tinha esses momentos que eu ficava muito lento. Então, a água de coco, ela alimenta muito, né? Então, eu me senti muito mais fortalecido, mas continuou o jejum. Perdi 18 quilos, né? Estava com 90 quilos e agora estou com 72. Perdi 18 quilos, me sinto muito bem, me sinto rejuvenescido, né? E muita felicidade, muita alegria, assim, sem motivos, né? Só pelo bem-estar do próprio corpo. O jejum eu já pratico, né? Faz tempo, né? Jejuns de 5 dias, 7 dias, 15 dias, já fiz de 21, 33 e esse foi o meu 40 dias, né? Então, é legal a gente estudar, né? Vocês estudarem. Esse livro aqui é muito bom, né? Indico para vocês, do Eduardo Coraça. Tem vários dados científicos, né? Dos benefícios do jejum. Que ele melhora a visão, melhora a audição, né? Melhora a parte cardíaca. Então, assim, ó. Adquira esse livro, né? É muito bom, ele é um médico. Então, muito renomado. Então, é dado científico. Vocês já perceberam como o nosso corpo nos ama? Tipo, num jejum desse, ele está restaurando, né? Enquanto você dorme, ele está restaurando danos físicos, né? Interno, cortes. Ele está cuidando, né? Da respiração, a gente dormindo. Então, vamos amar o nosso corpo. Vamos dar uma folga para ele, né? Então, a gente entrando em jejum, até por isso que o Cristo fez o jejum de 40 dias. Isso é para dar uma folga para os nossos órgãos. Nosso corpo, tudo o que ele tem é nós, né? Então, olha quanto ele nos ama. Então, vamos amá-lo de volta, né? Cuidando, se alimentando de comidas saudáveis, né? E praticando jejum, que é uma boa opção. Tchau. Legenda Adriana Zanotto